Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. Assunto de hoje? Bem, o mais propício é claro. Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar. Aviso desde já que esse vídeo é para você que já assistiu o filme, pois possui alguns spoilers. Caso você não se importe com spoilers antes de assistir o filme, pode assistir normalmente, mas depois não venha reclamar nos comentários. Agora, sem mais delongas, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Primeiro você deve estar se perguntando, será que o filme é tudo isso que realmente a Disney tentou promover durante todos os trailers? Sim e não. O problema que a Disney cometeu durante esse filme é que ela acabou mudando muitas das partes anteriores que foram mostradas nos outros filmes. Por exemplo, como eu contei em outros vídeos, o navio do Jack, o primeiro deles, era o Rapariga Má, que foi dado para ele basicamente pelo Lord Cutler Beckett, que naquela época não era Lord. Mas, pela história que é apresentada no filme, aparece que o Jack, na verdade, servia a um outro pirata e quando esse pirata foi morto, ele passou a pússola dele, que também sabemos que não é de natureza humana normalmente, foi dada para ele pela deusa Calypso, ou no caso a Tia Dalma, como ela retrata em Piratas do Caribe 2. Mas, voltando ao assunto, eles falam que o navio dele foi dado a ele pelo capitão ao qual ele servia, que lhe entregou tanto o comando de um navio quanto a sua bússola. O que, na minha opinião, é como se eles pegassem os três primeiros filmes e rasgassem miseravelmente a história. Um outro ponto também é a peça que Jack tem, apendurada na bandana. Como sabemos, aquela peça que ele possui em Piratas do Caribe 1, 2 e parte do 3, foi dada a ele pelo pai dele como uma peça de oito, ou no caso uma das nove peças de oito, que reúne os Lords Piratas. Em Piratas do Caribe 5, eles mostram a peça que Jack está usando no filme como dada pela tripulação. Eu não sei se eles quiseram dizer que Jack o tempo todo guardou aquela peça, e logo depois de perder a peça que ele apresentava em Piratas do Caribe 4, ele resolveu colocar a peça dada a ele naquela época, ou se realmente eles esqueceram dos primeiros filmes e distorceram a história. Mas como eu falei em um outro vídeo, teríamos a volta nesse filme de alguns personagens que já conhecemos, e realmente eles apareceram. Como por exemplo, os soldados Murroy e Murthog, que viram piratas em Piratas do Caribe 3, eles reaparecem em Piratas do Caribe 5 na tripulação do Barbossa, que sim, ainda está comandando a vingança da Rainha Ana. E para finalizar o vídeo, para não acabar totalmente com o filme, eu gostaria de falar que realmente eu acertei. Porque em um outro vídeo eu falei que provavelmente a Karine Smith, que é interpretada pela Caia Scodelario no filme, ela seria a filha do Barbossa. E se você assistiu o filme, você sabe que isso é verdade. E para você que não assistiu o filme e assistiu até aqui esse vídeo, eu peço desculpas mesmo eu tendo avisado que esse vídeo poderia ter spoilers. Deixarei você descobrir o final do filme sozinho. Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar, na minha opinião, não é o melhor filme. Mas... É um bom final para a série, caso seja o final. Caso você queira uma parte 2 desse vídeo, falando coisas mais aprofundadas sobre o filme, eu peço que você curta e peça aqui nos comentários, quero parte 2 desse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Obrigado.